Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor. Parabéns, Negão, parabéns, meu amor, tudo de bom na sua vida, que Deus continue te abençoando, abrindo os seus caminhos, você é merecedor mais do que tudo nessa vida. Eu espero que você goste da surpresa, foi feita de coração por todos nós que te amamos muito. Beijo, amor, parabéns, beijo. Vini, viemos te desejar toda sorte de bênção, feliz aniversário nessa data maravilhosa, que Deus continue te dando saúde, paz, sabedoria e que você continue a realizar todos os seus sonhos. Um, dois, três, feliz aniversário, Bunda Meia! Parabéns, Vini, felicidades. Parabéns, Vini. Parabéns, Vini, muitos anos de vida e felicidade para você. Parabéns, Vini, muitos anos de vida, felicidade e saúde. Parabéns, Vini. Compadre, feliz aniversário, tudo de bom, muito sucesso na sua academia. A Bárbara, o Lucas, o Caio, não estão aqui no momento, mas eles também mandaram te desejar um feliz aniversário. Beijos. Fala, Vini, baiano velho. Tamo aqui, tamo com saudade de você. Irmão, meus parabéns pra você, tudo de bom. Eu tenho muita consideração e respeito por você. Ó, esse cara tá aqui na minha academia por sua causa. Isso aí. Meu parceiro, meu irmão. Você merece tudo de bom, a sua família. Obrigado por tudo aí. Espero você aqui em São Paulo ou então na Alabaia fazendo uma visita. Falou, Vini, parabéns aí, meu brother. É tudo de bom e sucesso aí em sua nova academia, velho. Abraça. Falou. Hey! Oi, Vini, tudo bem? Parabéns, felicidades, muita saúde, paz. E que esse ano seja repleto de realizações e sucesso agora que você tá realizando o seu sonho aí de estar montando a sua própria academia. Feliz aniversário, velho. Que Deus te abençoe. Você sabe que você é um cara abençoado. Hoje em dia eu tenho você mais do que um amigo. Já falei pra você que você pra mim é como um irmão. Hoje em dia você faz parte da minha família, eu faço da sua. E Deus, cada dia que passa, coloca a mão sobre você e sua família. Você tira aí pela academia, né? E graças a Deus bombou um pouco o tempo de aberta. Porque onde Deus toca, as coisas só tem de ir pra frente. E como eu te falei, tamo junto. Fala o que deve é. E que Deus te dê vários e vários jameiros aí pela frente, velho. Fica com Deus e tamo junto. Parabéns, Vini. Deus te abençoe. Que te dê muitos anos de vida e saúde. Que Ele possa realizar todos os seus sonhos. E que tenha sucesso na vida como você tá tendo. Muita saúde e muita paz. Dá tchau, Tio Vini. Dá tchau. Fala feliz aniversário. Feliz aniversário. Fica com Deus. Beijo. Fica com Deus. Fala alto. Fala um beijo pra Tio Vini. Fala um beijo. Grava. Mestre, parabéns. Felicidade. Felicidade. Eu também agradecer. Todos os ensinamentos que você nos deixou. Será que o resto da vida. Amo muito você. Que Deus sempre te proteja. Eu também. Eu só queria agradecer. Que a gente não pôr aqui. 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 E nós iremos carregar isso. Eu também pôr aqui. E nós vamos te antecer. Felicidade. Parabéns. Felicidade. Felicidade de vida. Salve de paz. Felicidade. Felicidade que você é. E eu. Mais aos que eu. A gente se quer aqui. Desenations pra você. Eu também sou. De vida. Felicidade. Felicidade. Mais orgulho. Mais boa vida. Porque você é um cara que não merece. Porque a gente tem mais grande causa da vida. Tá? Solita saudade. No mesmo momento. Vamos estar por aí. Um bocadinho pra você. Tá? Obrigado mesmo. Muito sei que você mora com a gente Tudo isso vai levar pra nossa vida Sem palavras Tamo junto Vamos começar um grande Parabéns Parabéns mestrão Deus abençoe sempre a você, sua família Sua carreira, sua trajetória toda É impecável Muito obrigado por todo o ensinamento que você já nos passou Mó saudade dos seus treinos A coxa tá aqui Saudade dos seus serrotes E vamos que vamos Valeu Parabéns Vini Que Deus possa abençoar sua vida Sua família Sei que você passou por grandes dificuldades Vários tomos Mas tudo aquilo que Deus te tirou Te deu em dobro Saiba que sempre vou estar torcendo por você Abraço de coração E sempre seja o que você é Essa pessoa maravilhosa Abraço e sucesso sempre Oi Vini Parabéns Feliz aniversário Tudo de bom sempre Que Deus te abençoe aí Que você continue aí conquistando todos os seus objetivos Tô aqui em São Paulo na torcida Como sempre Logo logo vou tá aí hein Eu e a Renca aqui A família toda tá bom Beijão Fica com Deus E feliz aniversário Vini meu amigão Pô cara Queria te desejar muitas felicidades aí pra você Viu Parabéns Que você é um cara Sensacional Você e a Vera São um casal e tanto Gosto demais de vocês Sabe que vocês me ajudaram muito Quando eu cheguei aqui em São Paulo Pô eu devo muito pra vocês Desejo sorte Felicidade E que Onde você chegar Você vai atrair coisas boas E pessoas boas Porque você é um cara maravilhoso Ouço meu amigão Grande abraço E aí Baiano doido Parabéns meu mano Tudo de bom pra você Cara Que Deus te abençoe Todos os seus dias Você faz muita falta Aqui com a gente Mas é bom saber Que você tá prosperando Imensamente Você é um cara iluminado E é isso aí Tudo de bom pra você Te amo garoto Tamo junto Sempre Hey Salve Baiano Cabo de Peia E aí Baiano Como é que você tá irmão Tô aqui pra te desejar Um feliz aniversário Tá Tudo de melhor Na sua vida Tá bom Que Deus abençoe sempre Ilumine mano Os seus caminhos E dizer que você faz falta aqui Seu Baiano doido da peste E aí meu irmão Caralho Saudade nervosa de você Mano Você faz muita falta aí É Queria te desejar Um feliz aniversário Que Deus te abençoe aí sempre Mano Seus filhos Você é um mano inesquecível aí Na minha vida Saudade das Trocação de porrada Monstra Que a gente fazia Das caneladas Monstras Calejamento Certo Só pra te desejar aí Tudo de bom Que Deus te abençoe sempre E esse ano Se Deus quiser Eu vou te fazer uma visita aí Na Bahia Certo Tamo junto É nóis Tamo junto irmão Te amo Feliz aniversário Saudade de você Volta aí pra visitar Nós também Beijo Fica com Deus E aí Vini Feliz aniversário Parabéns Muita saúde Paz Alegria Pra você E pra sua família Tamo junto Bastante treino E bastante porrada também Hey Fala Baiano doido Beleza Só passando aí rapidinho Pra te desejar Um feliz aniversário Tudo de melhor Que você tá ligado Que é o que eu desejo Pra você Não só hoje Mas sempre E você tá ligado Que a gente tá distante Mas nosso coração Tá sempre junto É nóis Oi Vini A gente veio te desejar Feliz aniversário Você continua Essa pessoa maravilhosa Que a gente sente Muito a sua falta Um beijo Pra você Gabi Pra Vera Pra todo mundo Hey Fala Mestre Boa tarde Vim aqui desejar Feliz aniversário Muitos anos de vida Que Deus continue Abençoando sua vida A vida da sua família Que a sua academia Prospere cada vez mais Porque Nós seus alunos aqui Sabemos o quanto você Batalha Tudo bem meu querido Tô aqui passando Para te desejar Os parabéns Felicidade Sucesso Na sua carreira Tudo de bom Estamos com muita saudade De você Nós amamos muito você Viu Você tá no nosso coração E tamo aqui Hoje Desejão Beleza Feliz aniversário Tudo de bom Que essa academia Aí dê muito certo Ainda espero ter Muitos treinos Com você Hey Desculpa A cara de ressaca Mas ontem eu fiquei Louco de verdade Parabéns Seu Guar safado Muitos anos de vida Meu Pode ter certeza Você tá fazendo Muita falta Aqui Muita de verdade Eu não tô nem Fazendo mais Moitar por causa De você Safado Parabéns Fica com Deus Que Deus te abençoe Um abraço Oi Vini Mestre Tudo bem Saudades de você Viu Gostaria de te mandar Os parabéns Dizer que a gente Morre de saudades Dos seus treinos E muito sucesso Muita saúde Muita felicidade Um grande beijo Fica com Deus Fala mestrão Duas palavras Descreve a sua pessoa Humilde E talentoso Parabéns Muitos anos de vida Saúde Paz E que você possa Comemorar essa data Aí muito mais vezes Hey E aí mestrão Beleza Parabéns mano Parabéns pela academia Que você abriu É nessa cidade Viu que tá com Bastante gente já Sucesso aí mano Tamo junto E aí Valeu pelos ensinamentos aí Tamo aí na luta já É nóis Hey Chatebox E aí mestrão Ficando nela de aloeira Parabéns mano Muitas felicidades Muita saúde Tamo junto hein Falou Vini Loureiro Aí tô aqui ó No octógono aqui ó Muitas vitórias Lendo uns treinos aí Mas junto Tamo com saudade Primeiro Zavine Um abraço Aí mestrão Parabéns Muitas felicidades Deus continua te iluminando E obrigado por tudo que me ensinou Pela paciência E pela amizade Hey Parabéns mestre Tudo de bom Muitas felicidades Muitos anos de vida Você tem uma família muito especial Pra fazer uma surpresa assim pra você E eu te desejo E eu te desejo Tudo de bom Porque você merece muito Aqui a gente sente muito a sua falta E seus alunos aí Estão super Super bem com o puta professor que você é Tudo de bom Tudo de melhor na sua vida Hoje e sempre Tamo junto Um abraço Saudade mano Vini Boa noite Tudo bem Feliz aniversário pra você Tudo de bom Tudo de bom Que você continue sendo esse cara lutador aí Que não apanhe muito aí Pelas lutas aí Da vida Que seja sempre um vencedor Deus parabéns 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 Passando aqui para parabenizar você cara Por mais um ano de vida aí Que Deus te abençoe Te dê muita paz Muita saúde E que você seja sempre esse cara maravilhoso aí Que Deus te abençoe sempre aí Tudo de bom pra você e família aí Um abraço Fala aí mestrão querido Passando aqui para desejar um feliz aniversário Muita saúde Paz Sucesso E felicidades aí pra você e pra sua família É nóis mestrão Rei Grande mestre Vini Mais um aninho de vida Te desejo muita saúde Meus parabéns Muita paz Que seus sonhos continuem se realizando Que você tenha muito sucesso aí na Bahia Viu Um grande abraço Saudades Viu Os Tudo bem Gostaria de te desejar Tudo de bom Muita saúde Muita paz Muita felicidade Que todos os seus sonhos se realizem E queria dizer que eu adorei conhecer a pessoa maravilhosa que você é Fique com Deus Até a próxima Um grande beijo pra você e pra todos aí Viu Beijo E aí Vini Parabéns Muita saúde Paz no seu coração E que você consiga sempre atingir seus objetivos Tamo junto Mestre Canela de Concreto Oi Oi Vini Tudo bem Parabéns pra você Nós estamos morrendo de saudade de você Tô aqui Tô trabalhando Mas não esquecer de você não Tá Meu mestre Parabéns Felicidade Parabéns Vini Tudo de bom pra você Felicidade Sucesso Abraço aqui Seus alunos de São Paulo Sucesso aí Meu querido Tudo de bom pra você Saudade Saudade de você Você está aqui No coração sempre Falou Vini Aí ó Queria te desejar aqui Tudo de bom Feliz aniversário pra você Te desejar aí Muita felicidade Muita paz Aí pra você Pra Vera Pra Davi Pro Davi Parabéns Mestrão Muita saúde Sucesso Muay Thai Saudade de você Meu amigo Sucesso Beijo E aí Mestre Vini Tudo bem Tudo de bom pra você Feliz aniversário Primeiro Tudo de bom Que dois Te mandam Muita saúde Muita felicidade Realiza todos os seus sonhos Nessa vida Saudade Mestre Vini Feliz aniversário Tudo de bom pra você Boa sorte Nessa nova etapa Da sua vida Da sua família Tudo de bom Você é o cara Foi muito bom conhecer você Marino da minha prima A das que eu mais gosto Tudo de bom Viva meu filho Deus abençoe a vocês todos Deus abençoe a vocês todos Continue derramando bênçãos Pra vida toda de vocês E sua família Um abraço Feliz aniversário Fala Vini E aí Como vai cara Meus parabéns Vem aqui hoje Pra te avisar Um feliz aniversário Tudo de bom Melhor que essa terra Eu posso oferecer E tamo junto Viu Parabéns Muitas felicidades E vê se volta logo Pra gente voltar A fazer aquele estrenão Tamo junto Vini Valeu Beijão Pra você e pra toda A sua família Fala mestrão Beleza? Passando pra te desejar Um feliz aniversário Muitos e muitos Anos de vida Que Deus continue Iluminando A sua vida Parabéns Pelo seu sucesso Parabéns Pela academia Você merece Você é um guerreiro Você é um batalhador E aí mestre Beleza cara Saudades Poxa Tô passando aqui Pra deixar um grande Feliz aniversário Pra você Eu e da nossa Pequena Agatha Fala aí Vi Beleza? Parabéns Pelo seu dia Cara Mais um ano aí Pra comemorar Pra correr atrás Pra lutar Pelo seus sonhos Viu? Estamos aqui Te observando Tá? E meu Tô muito feliz Pelo seu crescimento Aí com a academia Com seus sonhos Com seus projetos Te juro Que toda vez Que eu vejo Um vídeo lá De vocês treinando Dá uma saudade Dá uma vontade De se teletransportar Pra ir treinar Com você Tomar uns Chute do Vini Parabéns Cara Tudo de bom Pra você Felicidades Muito sucesso Conquistas Aí E ter tudo de bom Pra você Na sua nova academia Que eu e o Matheus Eu e o Matheus Eu e o Matheus Eu vou treinando Juntos Me forte Parabéns Pra você Pra sua família Estamos juntos E também estamos com saudade Estamos juntos Ei Ei Vini Estamos aqui pra te desejar Parabéns Meu marido Tá dando aula Não conseguiu Tá agora no vídeo Mas estamos nós dois aqui Pra te desejar Muitas felicidades Deus abençoe você A Verônica Família de vocês Sempre Vem pra São Paulo Ver a gente Beijo Parabéns Mestrinho querido Tudo de bom pra você Muitas felicidades Que esse novo momento Aí na sua vida Seja de muita prosperidade Que a academia Dê muito sucesso E volta aqui Pra visitar a gente Pra gente comemorar juntos Um beijão Oi Vini Meus parabéns Brota Passando pra te mandar Um abraço aí Felicidades Estamos juntos Saudades Logo logo aparece Pra gente Marcar aquela pescaria Na Bahia aí Firmeza É nóis E aí meu rei Tá ficando mais velho Parabéns Tudo de bom Que seja O melhor aniversário E saudade de vocês Tá bom? Fica com Deus E que Seja só Cada vez mais e mais Beijo Oi mestre Tudo bem? Tô passando aqui Pra te desejar Um feliz aniversário Muita saúde Muita paz Muito amor No seu coração E que onde você estiver Que Deus te abençoe E te dê muita vitória Um abraço Meu amigo E aí Vini Parabéns Parabéns da Exótica Pra você Alô Vini Parabéns E aí Vini Boa aniversário Boa pescaria aí O homem que apoiou o peixe Abraço moleque Feliz aniversário Tudo de bom Que Deus te abençoe Abraço Valeu Vini Abraço Se o cara bater em você Você me chama Eu quebrou ele Valeu Vini Abraço Abraço mesmo De coração Fala mestre diado Quero desejar Feliz aniversário Pra você Muitas felicidades Tudo de bom Na sua vida Porque você merece Desconheceu Através da luta Você passou muita coisa Através da luta Sou grato A você Quero desejar Todo sucesso Do mundo Pra você Pra sua família Nessa nova empreitada E a gente vai pra Bahia Pra meter a perna de você E murchar esse pneu seu Aí moleque Falou Fica com Deus Vini Abraço Grande Vinicius Loureiro O campeão Parabéns Felicidades Muitos anos de vida Que Deus te dê muito Te dê muita saúde Família maravilhosa Você já tem Verônica aí Guerreira Seu bebezinho E tô aqui Pra te desejar Tudo de bom Felicidades Muita saúde Sucesso Tá Você merece E falar que Tamo juntos Mesmo aqui de longe Mas Sempre junto aí Na hora que dá Oi professor Parabéns Que Deus te abençoe Muito Te dê muita saúde Muita paz Que você continue Com sua família linda Guerreiro Um cara super especial Pra mim Tá bom? Um beijo pra você Feliz aniversário Tudo de bom Beijo Tchau Tchau Eu não pago Eu não desisto Eu sou de Deus Eu sou de Cristo Você mudou A minha história E fez o que ninguém Podia imaginar Você acreditou Isso é tudo Só vivo pra você Não sou do mundo Não A honra A glória A força O louvor A Deus Que levanta Das minhas mãos É pra dizer Que te pertenço Deus Eu te agradeço Deus Que no deserto Não me deixou morrer E nem desanimar E como aquela mãe Que não desistiu Você não se esqueceu Você insistiu Você mudou A minha história E fez o que ninguém Podia imaginar Eu vivo pra você Não sou do mundo Não A honra A glória A força O louvor A Deus Me levanta Das minhas mãos É pra dizer Que te pertenço Deus A honra A glória A força O louvor